Eu te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Esse é o Big Dali Brida sem fazer a grade Tampado no sol, só tem menino selvagem De fute, fute sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Isso me pergunte na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a trampa do dojo Sobe balão, zada que só tem moleque adulto Água tá quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Esse é o Big Dali Hoje eu tô com a trampa do bruxo Sobe balão, zada que só tem moleque adulto Água tá quando fica escuro Fude, 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 coloca, coloca tudo Eu tô com a trampa do bruxo Sobe balão, zada que só tem moleque adulto Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Brida sem fazer a grade Tampado no sol, só tem menino selvagem Fude, 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 maçã Mas eles gostam que nós não tem piedade Esse é o Big Dali Eu tô com a trampa do bruxo